A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa é uma batuta E os regentes usam ela assim, ó Agora os animais vão cantar E eu vou reger eles cantando Todos os animais cantam, cantam, cantam Todos os animais cantam, cantam louvando a Deus Todos os animais cantam, cantam, cantam Todos os animais cantam, cantam louvando a Deus O pato faz, quac, quac, quac A abelha faz, ssssss O gato faz, miau, miau, miau E o cachorrinho, au, au, au Todos os animais cantam, cantam, cantam Todos os animais cantam, cantam louvando a Deus O sapo faz, quac, quac, quac O coelho faz, si, si, si A vaca faz, mu, mu, mu E o passarinho, tio, tio, tio Todos os animais cantam, cantam, cantam Todos os animais cantam, cantam louvando a Deus Todos os animais cantam, cantam, cantam Todos os animais cantam, cantam louvando a Deus O galo faz, co, co, co O bichinho faz, piu, piu, piu O brilo faz, cri, cri, cri Que a ovelhinha pé, pé, pé Todos os animais cantam, cantam Todos os animais cantam, cantam, cantam louvando a Deus Deus O bichinho faz, co, 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 co Co, 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 co O bichinho faz, pão, cantam louvando a Deus